4 edições, bom pessoal, acho que ficou aqui mais 4 edições, vamos ver as que chegaram tá aqui a nota fiscal, as 4 edições de Agostini, vamos colocar a nota aqui e vamos ver o que que tá na embalagem, chegou aqui a tampa superior do cabeçote, que no caso seria a tampa que cobre as bobinas do motor, e aqui a tampa de válvula do motor, acabou de chegar, a tampa de válvula do motor, que coisa linda, feito em alumínio, no caso é a tampa superior do motor né, a tampa de válvula e essa tampinha ela vai aqui em cima, essa tampinha ela vai aqui em cima, na tampa de válvula né, entendeu, aqui tem um espaço, que no motor normal seria aqui no lugar das bobinas né, de ignição, aí essa tampa aqui cobre aqui ó, então chegou a tampa superior e a tampa de válvula, uma das edições e os parafusos de fixação, as outras peças que chegaram aqui é o conjunto do escapamento e da sonda lambda, aqui ó, a ponteira de escape, chegou a ponteira de escape, aqui são a simulação de sonda lambda do motor, que ela é uma moto estática, ela não funciona, mas ela simula, identificamente peça por peça, entendeu, então aqui são as sondas lambda e o excesso de oxigênio do escapamento, também chegou, e as próximas edições, esse aqui é o conjunto de escapamento, ó, o escapamento um dos quatro cilindros e aqui são os outros, que eu já abri para conferir, eu já abri para conferir aqui, que são os outros, parafuso de fixação, e aqui é o escapamento dela, até pesado esse escapamento, viu, aqui ó, feito em alumina, alumínio rígido, é até pesado eles, tá vendo aqui, são as curvas de escapamento, que vão se juntar aos outros, né, ela vai se juntar aos outros escapamentos, e vai fazer, compor, né, os quatro cilindros, pesadinho, aqui, galera, essa motinha, quando estiver pronta, ela vai pesar uns cinco a seis quilos, mais ou menos, aqui cada peça, aqui ó, aqui é uma parte da curva e aqui é outra parte da curva, ó, de escapamento, parte A e parte B da curva, né, tá vendo aqui, ela faz uma telegação uma com a outra, faz a junção e sai os quatro cilindros ali, então é o que chegou, é, uma, duas, três, quatro peças, no caso, quatro exemplares, né, chegar um a um, um exemplar, dois exemplares, dois, né, aqui o terceiro e aqui o quarto, tá vendo aqui, ó, o caso seria aqui, ó, um exemplar, um exemplar, dois exemplares, que é a parte de escapamento, o terceiro, que é o, a curva A e as curvas B, e o quarto exemplar, ok, quando chegar o restante, e eu gravo mais vídeos para vocês verem as outras peças que vão chegando, ok, galera, mais peças chegando aí, a semana, já estão faturadas, e vamos ver o que vai chegar mais, e depois marcar a montagem dessa máquina, para ver como ela vai ficar passo a passo, aí eu vou marcar o cronograma e começar a montar, beleza, tamo junto, viu, mais uma, mais um vídeo aí para confirmar a chegada das peças, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.